Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera, vamos dar continuidade na nossa série Ilhados, cara. Como é que funciona essa série, Metralha? Essa série eu estou aqui no host local, aonde eu estou jogando no mapa T-Center e também galera, estamos aprendendo junto, cara. Isso mesmo. Ah, Metralha vai aprender, como é que é? Nós vamos aprender junto, cara. Nós vamos jogar todo mundo junto aqui, no caso, quando eu digo jogar todo mundo junto, vocês assistindo e eu jogando. Quando surgir a oportunidade e vocês quiserem jogar comigo, o convite tá feito, vocês vão poder estar entrando aqui no host local. Lembrando que como esse host eu não vou deixar on por muito tempo, cara, vocês vão ver aí que vai ser meio complicado de vocês estarem jogando quando vocês quiserem. Mas quando eu puder, eu vou deixar ele on e vou falar pra vocês, ó galera, entra aqui com o tio Metralha, tal hora que o tio Metralha vai colocar o servidor on pra vocês. Então, esse daqui vai ser a nossa série Ilhados, aonde a gente vai estar aprendendo, cara, deixa eu ver aqui. A gente vai estar aprendendo tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui, a gente vai estar aprendendo a fazer junto, como que funciona, como que usa. Porque Metralha é o seguinte, né? O Metralha, ele gosta de aprender. E eu também gosto de ensinar. E quando eu aprender, eu vou estar mostrando pra vocês como que funciona, aonde vai, aonde deixa de ir. E assim vai ser mais fácil de estar explicando pra vocês o sistema de como conseguir itens, pra que que funciona, efetividade dos itens e tal. Coisas do gênero. Então, não deixe de acompanhar a série, já clica no gostei aí pra ajudar a gente na divulgação. E o principal, mano, divulga aí nas redes sociais aí, porque a sua divulgação é a nossa alegria, tá ligado? Porque você divulgando, mano, você vai estar divulgando pra muita gente, pra muitos amigos e tal. E vamos dar uma olhadinha aqui. Cara, tem muita pedra, só que essas pedras aqui não dá pra pegar, cara. Não dá pra pegar essas pedras. Eu vou, galera, pra mim tá ficando um pouco mais forte, deixa eu ver, eu tô com roupa comum aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o dano da minha personagem. E vou tá fazendo uma roupa de metal, cara. Vou tá fazendo uma roupa de metal, né, pra gente tá conseguindo fazer alguma coisa, cara. Isso aqui é uma fiôme? É uma fiôme? Sim, é uma fiôme. Depois a gente vai vir aqui pra tá domesticando ela, cara. Porque eu vou tá fazendo já os fertilizantes, né, pra gente já tá colocando defesa na base. Mas, metralha, é o seguinte, cara, não precisa de defesa porque você vai estar jogando no host local. Então, não tem necessidade. Mas, cara, como eu disse pra vocês, vai ser um sistema pra mim tá ensinando. Então, eu vou tá fazendo como se fosse uma situação real, né, no caso de... Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer, galera? Uma forma aí de eu tá mostrando pra vocês como que vai ser o sistema aí num PVP. Logicamente que eu vou tá jogando PVP, vou, galera. Eu vou tá jogando PVP, mas no PC. O pessoal vai perguntar pra mim, mas e aí? Vai trazer uns raid aí pra gente, alguma coisa do gênero? Sim, nós vamos trazer alguns ataques, algumas bases que a gente fez. E a gente vai tá curtindo. Esse servidor aqui, galera, eu configurei ele pra 15x na colheita. 15x no... no... no caso, no XP. E também coloquei 15x também no sistema aí na... na... na domesticação. Então, vai ser um pouco mais rápido. Por quê? Pra gente ter efetividade aí 100% aí do gameplay, aproveitar o máximo que a gente consegue. Então, deixa eu ir lá, galera. A gente vai ter que fazer umas roupas, algumas coisas aqui. Eu vou tá fazendo mortar também, cara. Olha lá, já respawnou o metal. Depois eu vou tá pegando aquele metal ali. Apesar que eu tô sem peso, eu vou lá pegar aquele metal agora. Porque é o seguinte. E a... a quantidade de respalda dos itens e tal, eu coloquei pra respawnar um pouco mais rápido. Então, vai ser... vai acontecer que eu vou chegar aqui e terminar de pegar essa pedra. Ela vai respawnar logamente, é... daqui a pouco. Então, é como eu disse. Isso aqui vai ser apenas um sistema de uma série pra mim tá ensinando. Pra quem tá começando o Ark. Pra quem já joga e gosta do canal do Team Metralha também. Vai ser bom pra pessoa tá assistindo o vídeo e tal. Porque no início da série do Ark, quando eu comecei, cara, nossa, foi difícil. Foi difícil. A gente tava com dificuldades. A gente tava tentando domesticar uns bichos. Tava tentando correr atrás de alguma coisa. E, galera, então é complicado, né? Pra quem sabe o quanto que o Team Metralha sofreu pra começar a série, foi difícil. Então, a gente vai dar continuidade na série da forma que a gente achar aqui que vai ajudar vocês pra não ficar tão difícil. E, galera, novas atualizações estão por vir. Lembrando que eu soltei um vídeo, né? Um vídeo ontem, eu acho esse... Não ontem, não. Essa semana eu soltei um vídeo falando sobre as atualizações. E eu vou também tá trazendo sobre atualização. O que mudou, o que não mudou, como que vai ser, tudo certinho. Vamos lá, armadura, cara. Armadura de metal. Vamos lá. Fazer aqui, fazer aqui, fazer aqui, fazer aqui, fazer aqui. Pronto, já estamos aqui. Vou aumentar um pouco o peso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui e já colocar nas mãos. Cara, dá uma raiva quando acontece isso, porque você tem que terminar de fazer e colocar no inventário, cara. Eu não sei o que acontece, o que acontece, esse bug, mas tamo aí. Vamos lá, vamos fazer a troca aqui agora. Pronto. Agora dropa, dropa e dropa. Beleza, galera. Agora estamos meio mais equipados aí, ó. Ó, cara de mal, hein, mano? Aí sim, cara, ó. Ah, mano. Aí vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, dá pra mim fazer alguma coisa aqui. Temos um arco e flecha, temos a flecha aqui no caso. Deixa eu ver aqui, deixa eu organizar isso aqui. Deixar um pouquinho organizado. Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como que... Pra mim fazer as flechas, no caso. Fazer a flecha normal. Silex, palha e fibra. Silex, palha e fibra. Vamos lá. Silex, palha e fibra. Vou pegar aqui, aqui e... Cadê o Silex? Eu não nomeei os baús, galera, pra não ficar tão assim. Ah, pega aqui, pega ali, tá? Vamos lá, vamos lá. Silex, palha e fibra, vamos lá. Dá pra mim fazer 50. Deixa eu ver o Mortar, cara. Vamos ver o que precisa pra fazer o Mortar. Pedra e couro, pedra e couro. Vamos lá, vamos pegar pedra e couro. Acho que tem couro aqui. Vocês viram o couro aqui? Viram. Isso mesmo. Couro aqui. Deixa eu ver aqui. Pedra, pedra e couro. Vamos lá. Opa. Pronto. Pedra e couro. Ó, aqui ó, galera. Eu vou fazer um. A gente já tá fazendo o narcótico, né? Pra gente já tá aproveitando o máximo que a gente pode aqui. Aê. Vamos pôr pra utilizar. Opa, vamos pôr pra utilizar. Né? Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Agora eu vou colocar aqui pra fazer fósforo, né? Já vamos começar a fazer alguns itens aqui. Fazer 20 fósforo. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui agora, cara. Eu vou pegar essas... Narco Bear. Colocar aqui. Coloquei aqui. Agora, galera, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou tá levando tudo que eu preciso ali fora. Ó, caramba. Não, metralha. Cara, não. Agora foi complicado. Eu segurei o botão aqui. Foi tudo de uma vez só. Cadê as flechas? As flechas eu vou ficar com ela já no meu inventário. Deixa eu ver aqui. Deve ter carne podre aqui, cara. Deve ter carne podre aqui. Tem? Tem, tem. Tem carne podre aqui. Com certeza. Opa, tem carne podre. Vamos lá. Vamos fazer um pouco de narcótico pra gente já começar a ir atrás de domesticar, cara. Pronto. Vamos lá. Fazer narcótico. Oito narcóticos. Oito narcóticos. Precisamos pegar um bicho que farme fruta. Fruta. Isso mesmo. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Agora... Ah, tá. Eu vou fazer... Deixa eu ver aqui. Produção, pedras, armaduras, celas, firearmes. Não, firearmes não. Distância eu preciso. Opa, dá pra eu fazer já o negócio aqui já. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar mais um pouco o dano. Porque quanto mais o dano você aumenta, galera, mais vai dar dano na hora de você atirar a flecha, mais vai estar te ajudando na hora... Deixa eu colocar aqui nesse lugarzinho aqui. Colocar a flecha aqui. Não vou precisar pegar nada agora. Eu vou pegar um pouco de... Cara, eu vou fazer o seguinte, galera. Vamos lá. Eu vou aqui fora agora. Deixa eu tirar aqui. Eu vou pegar... Eu vou pegar um pouquinho de fruta na mão. Eu vou pegar um pouquinho de fruta na mão. E vou dropando as que são necessárias que eu vou estar utilizando. E daí fica mais fácil. Lembrando, galera, que pra fazer o narcótico, você vai precisar de carne podre e vai precisar de Narcoberry. Então, isso daí vai ser necessário pra eu estar fazendo os narcóticos, cara. Vamos lá. Deixa eu... Deixa eu dropar aqui. A fibra eu também já estou pegando bastante. Deixa eu dropar, dropar, dropar. Beleza. Já estamos com algumas coisas aqui. E lembrando, cara, que se eu pegar um bichinho aí de farm aí de frutinha, eu estou sossegado. Apesar que, cara, tem o... Como é que chama ele? O urso, né, cara? O urso, ele seria bem bacana. Porque ele pega tanto fruta como fibra. Pega tudo, cara, que a gente precisa. Mas vamos ver, vamos ver. Eu acho que eu vou domesticar o urso, cara. O que vocês acham? Eu acho que seria bacana, né? Mas eu não sei, cara, se eu vou ter capacidade de estar domesticando ele. Porque eu preciso de um... De uma habilidade. Porque ele é muito rápido. Ele é bem... Bem... Bem rápido. E ele pode também me matar rapidinho, cara. Porque ele, tipo, ele não tem dó, não. E o dano dele é muito alto em relação a alguns outros bichos, né? Eu não sei, cara. Vamos ver. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu vou... Depois eu vou tentar a sorte. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Pra ver se fica bacana o negócio. Porque é o seguinte, cara. A gente vai pegando aqui. O início, cara, sempre vai ser isso daqui. Ah, metralho. E os... E as formas de... De game play. Cara, eu vou comer essas frutinhas aqui. Como é que tá a fome? A comida tá caindo, cara. O cara tá comendo muito, muita frutinha aí. Dá pra viver só na frutinha, cara. Vocês podem ver que ali, ó. Dá pra viver só na frutinha. E se você quiser jogar comigo, basta você deixar no comentário. Metralho, eu quero jogar com você na série... Na série Ilhados. Aí eu vou tá adicionando você pra gente tá jogando junto, né? Cara, eu vou... Vou dropar isso aqui. Vou dropar isso aqui. Isso aqui. Vou deixar só as manjo berry, cara. Dropar, dropar. Dropar, dropar. Fibra, eu não vou dropar. Pronto. Vou deixar isso aqui. Vamos ver. Vamos pegar uma golinha aqui. Cara, tá muito... Tá muito... Muito alto. O brilho aqui. Não sei o que que tá acontecendo, mas... Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Entra, entra. Aqui, cara. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver quantos narcóticos vai dar, né, galera? De repente dá pouco aí. Deu 22 narcóticos. É, beleza, cara. Eu acho que já dá pra gente fazer alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Opa, já subimos de level. Isso é muito importante. Deixa eu aumentar a estamina. Deixa eu ver aqui. Fazer 11 flechas, cara. Isso aqui não vai dar nem pro cheiro. Não vai dar nem pro cheiro, galera. Mas eu preciso de algum... Vai, é, cara. Opa, narcótico. Narcótico não. Uma flecha de narcótico. Deixa eu fazer mais aqui. Aproveitar, cara. Aproveitar o máximo que a gente pode aqui. Eu acho que 16 flechas dá pra deitar algum bicho aí, mas... Mais ou menos, não dá? Vamos dar uma volta aqui, cara. Vamos dar uma volta. Aquele urso ali, ele tá preso, cara. E aí? Vai que eu dou uma flechada nele e vem que vem babando em cima de mim. Eu nem sei, cara. E aí? Será que vira, cara? Dá pra mim subir em cima dessa pedra aqui, não dá? Olha só. Dá sim, cara. Dá pra mim usar aqueles bugzinhos básicos. Opa. Não sobe, cara? Será que não vai deixar eu subir em cima da pedra aqui pra mim domar algum bicho? Se eu conseguir subir em cima dela, dá pra mim tá utilizando a artimanha, né? Olha só de pular aqui. Eu tô subindo de level, cara. Vamos lá. Ó. Não deixa. Olha que coisa linda, velho. Olha, eu tô... Ó. Não deixa mesmo, cara. Não deixa. Não deixa eu subir. Não tem jeito. Eu vou tentar. Um trike seria bom, mas eu tô querendo pegar um urso. Vamos tentar, galera? Pegar um urso? Vamos lá tentar pegar o urso. Vai. Seja o que Deus quiser. Se eu morrer, já tem a caminha lá pra gente nascer. Vamos lá. Vamos deitar aqui pra dar uma refrescada na estamina. Refrescar a estamina. Vamos comer um pouquinho. Qualquer coisa você vai ver que eu não consigo 16 flechas, cara. Será que vira? Somente 16 flechas? Olha lá, cara. Ele já tá correndo. Já tá sangrando. Ele tá bugado, galera. Lembrando que ele tá bugado. Se ele escapar dali, já era. Vai, mano. Você não vai deitar, não, tio? Deitou. Deitou, cara. Deitou. Pegamos o urso aí. Olha. Lembrando que ele tá bugado, cara. Ele tá bugado. É a frutinha que vai? É a frutinha, cara. Só que olha o life dele, cara. O tanto que caiu o life dele. Eu não sei o que acontece, mas ele cai muito, muito rápido mesmo, cara. Olha lá. Olha o life dele, cara. Caiu bem, bem rápido o life dele. Eu vou tá pegando mais um pouquinho de frutinha aqui, galera. Agora é cuidar aqui da criança. Vamos lá. O pessoal tinha falado, galera, que é... Eu não sei se é real isso daí. Depois eu vou tá fazendo ali pra ver se dá certo. Vamos ver, cara. Eu vou... Eu vou dar uma de louco, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar mais um pouco aqui, cara. Vamos lá. Preciso pegar pelo menos umas 300 ou 400 Narcoberry, cara. Pelo menos eu já fico mais tranquilo, entendeu? Aí pelo menos eu já fico mais sussa. Pegando frutinha aqui, cara. No início aqui, meio complicado, meio conturbado, igual diz a turma, né? Nós estamos aí na correria. Não podemos deixar a peteca cair, galera. Mas assim, a gente vai tentar fazer com que essa série, galera, fica o mais explicado possível pra vocês, cara. Pra vocês entenderem como é que funciona, cara, o sistema. Logicamente que eu não vou fazer um beabá, né? Ah, como farmar? Como fazer machado? Como fazer isso? Cara, aí vai ficar uma série de mil episódios e eu não vou ensinar tudo o que eu aprendi. E ainda fora que o metal não sabe ensinar muito bem, tá ligado? Mas é o seguinte, o básico é, se você conseguir pegar um bicho bugado ou tentar subir em cima de uma pedra igual eu tava tentando, é mais fácil de você estar domesticando. Se você não tiver um estilingue, um estilingue é assim que eu digo, se você tiver, no caso, um estilingue, alguma coisa do gênero, cara, é bem mais fácil de você estar conseguindo. Cara, eu vou fazer um esqueminha aqui, que eu vi num vídeo de um gringo, cara. Vamos lá. Vamos ver aqui. A fome cai, mas a... Ah lá, a fome cai, cara, mas... Não é muito bacana isso aqui não, cara. Mas tá quase domesticando já. É impressão minha ou não, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver a fome. É, a fome dele cai rápido, cara, quando você dá a Stimberry. Só que é aquela situação, né, mano? O torpor dele também cai lá embaixo, cara. É isso. Deixa eu ver aqui, olha lá. Vamos lá na numeração. A fome dele, normalmente, olha lá, ela vai caindo devagarzinho. Vamos pôr mais um pra ele comer. Olha lá, começa a cair bem rápido a fome, olha. Começa a cair bem mais rápido, olha. E também a Stamina também cai, não sei por quê. Aí eu dou uns... Uns bagulho aqui, ele vai... Ah, cara, vai ser bem rápido aqui pra estar domesticando. Logicamente que eu coloquei aqui um pouco mais rápido a domesticação, pra não ficar tão demorado pra vocês. Mas assim, cara, dá pra aumentar o oxigênio aqui do meu personagem. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é só bicho herbívoro, cara. Porque não tá caindo tão rápido, não. Deixa eu ver como que tá. Tá com 99% da domesticação, cara. Isso é bom. Vai subir alguns levels aí. Eu nem sei qual level que é. Level 20, cara. Como eu não tô tão preocupado com o sistema de level aí. Galera, enquanto ele tá aí, dormindo, deixa eu pegar mais um pouquinho aqui de coisa aqui. Lembrando, galera, que a gente vai tá aumentando essa base, colocando essa base aí bem mais... Vamos dizer assim, bem mais... Bem mais grande? Bem mais maior? Como é que eu falo? Bem maior, cara. A gente vai tá fazendo uma base bem maior aqui. Caraca, velho. Pega aí. Tira aí. Isso. A gente vai tá fazendo uma base bem maior aqui. Vamos tá expandindo essa base pra cá. Vamos tá trazendo ela mais pra frente e tal. Por quê, galera? Porque eu quero fazer um negocinho bem bacana aqui, tá ligado? Deixa eu colocar aqui alguns itens. Deixa eu ver aqui. Só vou pegar isso aqui que eu preciso. Narco Barry, né? No caso. Tem bastante coisa aqui. Beleza, cara. Um level 20. Vocês viram ali que foi bem rápido, né? Pra tá domesticando ele. Domesticando não, né? No caso, deitando ele, né? Deixa eu transferir todos os itens aqui. E pegar só o que... Que nem eu disse pra vocês. Só o que me interessa. Que no caso é isso aqui. Isso aqui. E isso daqui, cara. Vamos lá. Ah, o resto tá tudo de boa. Deixa eu ver lá como é que tá a situação da criança lá, cara. Não, 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 não. É pra fechar, meu querido. É pra fechar. E galera, por que que eu tô pegando um urso, cara? Porque o urso eu vou tá... Pra pegar Narco Bear. Pra pegar outros tipos de item aqui. Pra gente tá fazendo qualquer tipo de coisa. Pra tá fazendo. Galera, voltei aqui. Vocês podem ver que ainda tá meio complicado, cara. Mas tá bem rápido. Deixa eu ver como é que tá a domesticação aqui. Tá com 99,2%. Quer dizer, possa ser que seja rapidinho, cara. Vai ser bem rápido aqui pra tá domesticando esse urso. Deixa eu ver se eu tenho item... Ah, como é que fala? As coisas pra tá fazendo, ó. Né, no caso. Deixa eu ver esse... Urso. Eu acho que é assim. Urso, não. É... Como é que chama, cara? É... Como é que chama o nome do... Do bagulho lá, cara? Do urso? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Celas. Fiômia. Eu tenho que ver qual que é... Qual que é o nome dele, cara? Deixa eu ver aqui. Selvagem do sexo e fêmea... Dairy Beer. Dairy Beer. Vamos lá. Tá apanhando aqui, cara? Com o nome do urso? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Dairy. Já vai aparecer. Opa, Dairy Beer. Acho que eu já aprendi. Será que faz... Ah, já faz aqui, ó, galera. Ó, couro, fibra e pasta de cimento. Couro, fibra e pasta de cimento. Então vamos lá. Vamos fazer. Aí, ó. Já tá quase domesticando, galera. Então acho que a hora que eu voltar aqui ele já vai estar domesticado. Foi bem rápido, cara. Foi bem rápido mesmo. Pra tá domesticando ele. Deixa eu ver aqui. Vou ter que fazer o seguinte. Pasta de cimento. Será que aqui dá pra fazer 100 passos de cimento com esse negócio aqui? Deu pra fazer 3, cara. Vamos lá. Deixa eu pegar mais pedra aqui. Pegar pedra aqui e fazer, né, mano? Porque é o seguinte. Vamos lá. Vixe, cara. Vai faltar muita pasta de cimento ainda pra mim que tá fazendo. Deixa eu aumentar o dano aqui. Tem que matar uns par de bichos. Vamos matar aquela tartaruga que tá presa ali, né? Já que a tartaruga tá presa ali na árvore ali, a gente não pode desperdiçar. Será que domou? Ainda não. Não domou ainda não. Vamos lá. Vamos matar a tartaruga aqui, cara. E vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Leve o quê? Leve o 48. Toma. Aê! Ó, aí sim, galera. Pegamos mais um pouquinho de chitinho, queratinho ali. Agora vamos fazer a pasta de cimento lá. Vamos ver se a gente consegue, cara. Quantas passas de cimento vai ter aqui? Eu não sei. O que será que vai faltar? Vai faltar, acho que é a pedra, não vai? Deixa eu ver aqui. Vai faltar pedra, né, mano? Deixa eu ver lá se já domou. Aí eu trago ele pra cá. Aí o urso fica aqui perto aqui. Vem cá, filho. Fecha. Fecha a porta. Domou, galera. Domesticou o urso. Olha lá. Tá de boa aqui, cara. Tá de brincadeira que ele ficou preso, mano. Ele ficou preso na ave, meu irmão. E agora? E agora? Se eu bater aqui, ele... Ah, não, mano. Agora sim, vem. Cola aí, ó, ursão. Agora ele veio, cara. Aí sim. Puta, mano. Eu fiquei preocupado. Pô, imagine. Deixa eu ver aqui o que dá pra me dropar, cara. Vou dropar essas carnes aqui, ou não? Deixa eu pegar um pouquinho de pedra aqui. Pera aí, ursão. Vou usar você aqui como... Como chacota aqui, mano. Vou pegar e vou colocar metal em você. Aí você fica aí, quietinho, tá? Vou pegar aqui uma quantidade boa de metal. Nossa, eu dropei pra um lado e ele foi pro outro, cara. Nem eu entendi o que aconteceu, mas beleza. Vamos lá, galera. Eu vou levar lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Agora eu acho que dá pra fazer, galera. Deixa eu ver. Dá pra fazer mais 13, cara. Então, galera, é o seguinte. A gente já domesticou os bichos. Já fizemos tudo o que podemos fazer. E a gente vai ver o que a gente consegue, tá? A série vai dar continuidade. A série Ilhados, a gente vai estar jogando junto com a galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, cara. Aquele favorito para ajudar a gente na divulgação. E o principal. Vamos jogar junto, mano. Vamos jogar junto aí. Todo mundo junto, reunido, cara. Cadê? Cadê a mulherzinha? Deixa eu ver aqui, cara. Cadê o urso? O urso ficou pra lá, cara. Ele tá pesado ou não? Tá leve. Nossa, o bicho tem peso pra caramba, velho. Eu coloquei 130 metal aqui. Então, vamos fazer uma selfie aqui. Aí, cara. Olha só o ursinho aqui, ó. Tamo aí junto aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscrever no canal, metral. Tamo junto. Valeu. Metral Gamer com mais um vídeo pra vocês.